O que é isso? O que é isso? Nossa, a gente vai dar um brinco... ...se empurra! Passou! Mais uma uh! Essa aí, nossa, essa aí! Abre essa aí! Ainda não, ainda não. Obrigado. Abre a reposição, Joe. Abre a reposição, Joe. Abre a reposição, Joe. Essa mão é a reposição, Joe. Joe, vamos para a reposição. Isso, mesmo, pães. Joe, obede na porta. Mão direita. Abre a porta, Joe. Vem, Joe. Essa mão é imensa. Abre a porta, Joe. Vai daqui em cima, Joe. Vai nas costas. Vai, fãs, vem... Dualmente com fã limos, Abre a porta, menina a vitóia. Hapa, pães, vem, colpart ta bar. Da, Su, escola, nena o ovo. E da, Fães, Vã, pai, vã�, Vã... Vã, vã, até? Su, escola... Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira.